Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula, agora, número 43, sobre medidas. Essa aula, pessoal, a gente vai ficar primeiramente apenas na medida, na origem das medidas, que vocês comecem a perceber algumas questões matemáticas no dia a dia. Qual é o tipo de medida que vocês mais utilizam? A gente utiliza os números mais para medidas ou mais para contar coisas? Falam no dia a dia. Pensem em vocês. Vocês usam o número no dia a dia mais para medidas ou mais para contar ou enumerar elementos? É algo para vocês entenderem um pouquinho. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de medidas, como que elas funcionam, como que eu converto uma medida para outra, se é possível. Isso é lógico que é possível, né? Bom, mas como que eu faço, tal? Esta uma medida em uma unidade representa o quê? Outra unidade representa o quê? Isso a gente vai trabalhar na próxima aula, na semana que vem. Essa semana a gente vai só definir o que é uma medida. Então, eu quero que vocês pensem consigo mesmos. Os números que mais aparecem no nosso corrente cotidiano referem-se à contagem ou à medida. Contagem ou contar alguma coisa. E aí, o que vocês acham? Agora eu quero que você observe essas medidas aqui. Quais situações de medição são apresentadas nessas imagens? Olha essa imagem aqui, tem um valor aqui, 36 graus Celsius. Isso daí é uma medição de quê? O que a gente está medindo aqui, gente? Estamos medindo a temperatura. Graus Celsius é uma medida de temperatura, uma unidade de temperatura, tá? Unidade, medida, diferentinho, tá? Medida é o valor, unidade é as letrinhas que a gente usa lá atrás. E aqui? Nesse relógio aqui, ó. Qual que é a unidade? Aliás, o que a gente está medindo aqui? O relógio serve para medir o quê? O tempo. Nós medimos o tempo em horas, minutos e segundos, ok? Portanto, horas, minutos e segundos é a nossa unidade de tempo. Se habituem a isso, unidades. Cada tipo de medida a gente usa um tipo de unidade. É muito importante saber isso. E a balança, ela serve para medir o quê? Para que serve a balança para medir? Ela mede peso, ok? Ou massa. Então, a unidade que a gente usa, quilo, gramas, etc. Ah, me dá 300 gramas de mussarela. Ah, me dá 120 gramas de presunto. Ah, vamos aqui, ó. Tem esse melão aqui de um quilo e meio. Eita, que melão grande. Esse melão é grande, hein? Ah, tem aqui um quilo de... Quero um quilo de maçã. Um quilo de carne moída. Enfim, são unidades de medida de massa. A gente fala peso, mas na verdade é massa. Existe diferença entre peso e massa. Vocês vão aprender em física mais pra frente. E aqui, essa mulher aqui, está medindo o garoto. Está medindo o quê? A altura dele, certo? Mas vamos dar prosseguimento. Nesse texto aqui, nós temos vários tipos de unidades. Tem várias medidas grifadas aí. Então, eu quero que vocês vão observando. Se for necessário, vocês vão grifando também. E muito importante. A gente vai conversando. O que cada medida representa? Cada medida, ela é uma medida de quê? De tempo, uma medida de espaço, Uma medida de distância. Medida de quê? Então, vamos lá. A expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos. 72 anos é uma medida de quê? Eu vou fazer uma perguntinha aqui e vocês vão ter 5 segundos para responder cada uma delas, ok? 72 anos é uma medida de tempo, ok? Anos, unidade de tempo. Para homens e 79 para mulheres. 79 o quê? 79 anos, ok? Se é anos novamente, unidade, medida de tempo. 507 anos, já o molusco Quarrogue, que é esse molusco aqui na imagem, tinha 507 anos quando foi coletado. Você pensa, o bichão viveu pra caramba. Olha só, meu tatatatatatatataravó. Nem tava vivo ainda, eu tava. Esse bichão viveu, hein? Rapaz, 507 anos é uma medida de tempo. Faz de quando tá escrito tempo aqui, tá? Tempo, anos é a unidade, ok? Prosseguindo, a tartaruga gigante de Galápagos vive cerca de 175 anos. Novamente nós temos uma unidade, uma medida de tempo. E ela pode chegar a 400 quilos. Quilos é uma unidade de quê? Sabe por que é uma unidade de massa? A gente costuma falar peso, mas é massa. Porque o peso, ele é dado na unidade Newton. Isso aqui é só uma curiosidade. Que vocês vão aprender novamente em física mais pra frente, tá? Quando a gente fala quilogramas, é massa, tá? Talvez você pode pensar, ah, 400 quilos é peso. Não, massa, ok? E ela pode chegar a quase 2 metros de comprimento. Então, nós já temos aqui o que que é essa medida aqui, medida de comprimento. A espécie contava com 250 mil indivíduos. E esses 250 mil indivíduos é uma medida de quê? Uma medida de quantidade. 13 mil exemplares também é quantidade. Ok? Depois a gente vai colocar tudo isso aqui numa tabela, pra ficar mais fácil da gente enxergar. Prosseguindo, nós temos o menor tatu do mundo já visto. Ele é o Piti... Sei lá o nome disso aqui. Gente, mas que coisa esquisita. Piti cego menor. Olha que nome horrível. E essa coisa feia aqui. Olha que bicho feio. Ô, bichinho feio, hein? Rapaz, esse bichinho é feio. Mas, enfim. Ele mede pouco mais de 10 centímetros. Então, isso aqui é uma medida de comprimento. Temos aqui, ó. O Elefodo se falou... Gente... Eu queria saber por que inventaram de colocar o nome científico dos animais em latim. Cara, é cada coisa esquisita. Ainda bem que a gente tem o nome comum deles, né? Em ciências, vocês já devem ter aprendido. Nome científico, dado em latim. E o nome comum, que é como a gente chama ele aqui na nossa língua portuguesa. Que é esse bicho feio aqui, que parece uma capivara. Ok, gente. Vamos prosseguir, né? Esse professor zoeiro não é fácil, não. E adulto, ele pesa 23 quilos. Medida de... Não tô ouvindo, gente. Fala mais alto que eu não tô ouvindo. Massa. Não é peso, é massa, gente. Vou corrigir vocês de novo. Massa. O coala, olha. Finalmente um bichinho bonitinho. O coala. O que? O coala não bebe água? Eita. Sabia disso, não. Tá, essa parte a gente pula, porque eu sei que vocês vão ficar fazendo piadinha aí. Ai, ai. Quem tá sério não é fácil, né? Sexto ano. Chega a consumir mil quilos de alimento diariamente. Novamente uma unidade de... Ah, agora vocês acertaram. Massa. Mais uma unidade de massa aqui. Quilos. Massa. Litros. É a unidade de quê? Litros é uma unidade de capacidade. Meses. Unidade de tempo. E aqui nós temos quilômetro quadrado. Isso aqui eu acho que vocês vão acertar. Quilômetro quadrado é uma unidade de superfície. Sempre que é área, é superfície, ok? Então, todas as unidades medidas que nós vimos, nós temos aqui, ó. Grandeza de tempo. São esses valores aqui, ó. Os anos também, que eu esqueci de falar. De comprimento, centímetros e metros de massa. Nós vimos quilogramas, 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 quilogramas. Capacidade. Duzentos litros, dez litros. E superfície, quilômetros quadrados, certo? Tá, mas o que é medir? O que que significa medir? Medir é a gente comparar uma quantidade com uma certa referência, certo? Eu tenho uma unidade e eu quero medir em relação a uma referência. Então, o que é a referência? É aquela unidade que a gente tem lá atrás, aquelas letrinhas. Elas são a nossa referência, certo? Antigamente, antigamente, tinha-se um problema para medir as coisas, porque não se tinha uma unidade específica, por exemplo. Em uma região, o pessoal media com palma, outra região com pés. Aí ficava aquela diferença lá. Como que eu meço direitinho de um para outro? Como que eu vou fazer essa comparação? E tinha outros lugares que até eles podiam medir um palmo com outro palmo. Os dois usavam palma. Só que as mãozinhas eram diferentes. E aí? Dava uma certa diferença. Aí dava uma confusão na hora de fazer algumas comercializações para um vender, para o outro comprar e tal. Depois de muito tempo, eles perceberam que era necessário um certo padrão. Ok? Na Europa, ainda utilizaram sim o padrão como palmos e braços. E eles usavam como padrão a medida do palmo ou da polegada de um rei lá daquela região. Não sei qual que é, mas agora... Qualquer coisa, vocês perguntam para o professor de história. Mas ainda assim, dava algum probleminha, alguma diferença. Então, em 1789, para resolver esse problema lá na França, criou-se o sistema de unidades de medida. que ele passou a ser adotado por vários países, unanimemente. Alguns ainda não utilizam eles. São os chatões dos Estados Unidos que querem ser os diferentões. Nós utilizamos medidas para comprimento, massa e capacidade. Quais são eles? Para comprimento. Metros para massa, quilos, capacidade, litros. Enquanto, lá nos Estados Unidos, eles utilizam para comprimento. Submúltiplos de milhas, né? Seria polegada. E pés, massa. Eles usam libras e capacidade, eu não lembro ao certo, mas acho que é o mesmo litros, né? Mas os caras querem ser diferentão, os caras querem se achar demais. Mas enfim, isso não é importante agora. Então, surgiu as medidas padronizadas, ok? E no caso aqui, as balanças, para medir de forma padronizada com o quilograma. Enfim, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Mas para vocês terem uma noção do que são as medidas, como elas surgiram e quais são as unidades específicas de cada uma delas. Na próxima aula, a gente vai definir as unidades e a transformação de unidade de uma para outra. Até a nossa próxima aula, pessoal.